Seja bem-vindos a mais uma parte do Terapê do Luthor Harkul aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui avançando sobre a região de Khmer Destruímos a facção da dinastia Rakaaf, o que é muito bom Só que ainda temos o Cetra em pessoa para nos atrapalhar Então temos que tomar cuidado com isso No momento aqui ele tem 3 exércitos cheios Nós temos aqui 3 exércitos cheios também Mas eles ainda tem a guarnição para ajudar eles Eu posso trazer o Harkon para chegar aqui perto e ajudar ele se preciso Mas vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui primeiramente Então eu vou colocar você aqui perto O Mc Donald ataca esse cara aqui, ele vai recuar Porque ele está com um exército pequeno Aparentemente só dá para andar por essa ponte aqui Então vamos colocar todo mundo bem perto aqui Porque se só dá para entrar por essa ponte Vai ter que trazer todos os exércitos para cá O Harkon pode ficar aqui atrás A Anne desembarca aí Beleza, 4 exércitos aqui Eu tenho quase certeza que o Cetra deve ter batalha relâmpago Então é bi prova que ele tem de pegar um dos exércitos aqui isolados Ai ai, vamos lá né, vamos passar o turno e ver o que dá Tá, eu vou mandar meus seguidores de Nagashi tacar a planilha de sal Ele está mais fraco Eu tento cuidar de Cameron Não morto Realmente eu não esperava que o Cetra fosse transformar esses Orcs em vassalos É, aparentemente que a Anne não quis ir para cima né Não, aqui sim, veio um exército de marcha, passou direto E aparentemente é o Cetra, ou não? Eu sei que dois de Nagashi usou o rito aqui da Tempestade de Areia Para causar atrição neles Se eles abandonarem o Kiemer, ia ficar mais fácil para mim Quem é esse aqui? É o Cetra, que está indo para o Sudemburgo aparentemente Harkon, você não alcança ele? Você alcança ele Então, vamos ver se eu consigo derrotar ele com o Harkon O exército dele não está tão forte, que é bom Tá, a resolução automática está muito boa para a gente Mas eu vou lutar para vingar a morte do Will Então, Cetra, vamos ver se você faz de usar o nome novamente Começamos com 18 Ventos de Magia, vamos tentar pegar um pouco mais aqui O plano é derrubar o Cetra o quanto antes Para abalar o exército dele Cadê ele? Ele está aqui Eu acho que ele é uma ameaça intensa para a arma média Então, de boa Tá, meus monstros vão tentar pegar essas carruais que da lateral Embora seja uma ameaça intensa Nós temos aqui vantagem de artilharia pelo menos Eles não tem nenhuma nesse exército Então, vai facilitar bastante para a gente atacar eles Ó, a galera de projetos pode ficar aqui Precisa acertar lá as carruais que vão vir aí Galera de alabarda aqui na frente Guarda das profundezas também Mais para cá vocês Monstros espera aqui atrás Atiradores do Converse Ver se conseguem acertar por cima a galera aí E é isso, vamos lá E é isso, vamos lá Voltando Garruagem dos Cedric também é da hora Garruagem dos deuses Vamos ver ali É pra cima do Cetra Vocês dois atiram na carruagem Canhão de Sartosa aqui nos arqueiros deles Dois de vocês no canhão deles Não tem guarda da tumba aqui, então pode mirar em qualquer infantaria mesmo Vamos pra cima aqui dos Cositabs deles Prometeico vai dar uma força lá, Beatriz Kiss Cura a galera aqui Esses carruagens já eram O Luthor tem que ir atrás do Cetra Se o Cetra ficar andando livremente por aqui, ferrou Esparar o tormentador nele pra ele parar de se mexer Um debuff Outro debuff Vá com ele Vá com meus monstins aqui Vim ajudar a pegar esses Cositabs aqui 2 Quem é o próximo? Pode não, Cedric, vem cá. Esse não é o indefetível? Prova que eu estou errado então. Tchau, Cedric. Agora que o rei de vocês está morto, só resta o desespero da derrota. Ou não, Cedric! Meu Deus do céu! E esse foi o exército principal do Cetra indo embora. Por um descuido do Cetra, ele perdeu o seu exército principal. Talismã da proteção, dizem que esse dispositivo talismã prateado preso em uma corrente repete golpes fatais e flashes certeiras uma vez ou outra. Cetra ganhou o defectível, e quem diria o indefectível é tão defectível quanto todos nós. Devotou o Cetra que é defectível, ganhamos bônus de investida e ordem pública menos 3 para a província inimiga local. Vamos sair da tempestade de areia do Arkham aqui, senão a gente vai ficar tomando atrição. Tá, agora que vocês perderam o exército principal de vocês, vocês não devem ter outro para fazer mais nada, né? Vamos ver, acho que não, só esse mesmo que vocês tinham. Tá, Anne, não vai dar para você se juntar a galera atacando agora, mas de boa. Bom, quem vai fazer o cerco aqui em Camry é o Burk Negro. Vamos aí, tá, você não tem muita infantaria, mas tem monstros e artilharia de monte. Agora alguém que tem bastante infantaria e monstros. Tem dois Colossos Necrofex aqui com um McDonald's e bastante infantaria. Então é ele que vai participar. Poderia até trazer o Drek também, mas ele vai garantir que todas as unidades que eu quero vai entrar na batalha. Então, acho que só essa mesmo já tá bom. O outro exército deles tá aqui em cima, mas depois que eu pegar Camry eu trago o outro exército. Bom, a guarnição aqui tem bastante monstros, bastante Ushitabe, bastante arqueiro, guarda-tumba. Um exército aqui, bastante guarda-tumba e alguns monstros também. Espero que meus Colossos Necrofex consigam contra-atacar os monstros deles. E que os meus morcegos consigam cuidar das cataputas dele. E os morteiros também, né. Então vamos lá, sem tempo para construir torre mesmo. E bora enfrentar o rei Araru. Ok, começamos com nove ventos de magia. Dá para tentar pegar um pouquinho mais aí. Os reforços deles ainda vão chegar na cidade, os nossos também vão vir daqui. Então a gente pode atacar por aqui mesmo. Vamos tentar derrubar essas torres aí, que elas vão atrapalhar os exércitos, né. Pelo menos essas três aqui. Então o Caronaz na frente, morteiros atrás, modo guarda, Necrofex. Por enquanto você não vai entrar, porque é perigoso. A gente precisa botar as fataleiras de projetos no muro, para ter um efeito bom. E os morteiros, é até bom se ficarem mais perto, para acertar as catapultas deles que vão estar lá dentro. Fotaria de projéteis, aguardem aqui atrás, por favor. Sereia, espera aqui. O burco negro também vai entrar. Os outros monstros também espera aqui. Os morcegos vão entrar por esse cantinho aqui também. E bora lá, vamos pausar aqui rapidamente. Então vocês vêm pra cá, caronadas, por favor, aqui. Vocês podem mirar... Na catapulta de crães gritantes deles lá dentro. Nas duas, tem três delas, a gente precisa destruir todas. Aí, minha guarda das profundezas já pode subir lá, não precisa esperar não. Oh, na minha caminho, nos mostra! Vamos subir aqui com todo mundo. O Mcdonald pode se aproximar lá também. Chega um dos morteiros aqui, pode ir lá atacar a catapulta deles. Você também. Bastante catapulta enchendo nossa paciência aqui. Bastante arqueiro. Pronto. Vamos lá. Especialmente. Não. Mas ela não vai se aproximar lá. Agora e aí. Oh. Bem-a-ça. Begredido. 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 Morteiros, mirem nessas catapultas aqui de trás Deixa que os morcegos terminem de matar essas Temos um príncipe da tumba aqui pra você brigar, burke negro Então para a rede espiritual nele E vai pra cima Torre distribuída, caronadas, mirem nessa torre agora Meu Colossus Encrofex pode participar ali agora também Não vai quase entrar nada de reforço da cidade deles aqui Porque o máximo é 40 na batalha, então isso até ajuda a gente Mas mesmo assim ainda tem bastante monstros pra gente derrotar Mais um parasito espiritual aqui nesse cidadão Então vai empurrando todo mundo aqui Galera aqui um rebanho, é uma habilidade de defesa deles Dá bastante dano em exércitos grandes Então atrapalha um pouquinho a gente Ok, caronadas, essa torre aqui agora Galera de projéteis pode começar a subir aqui Invocaram os hostables aqui, então pera Sobe só os bombardeiros lá Os monstros aqui podem ir lá dar uma força com aqueles hostables também Que eles vão ficar atrapalhando pra caramba Vocês aqui, já estão aqui do lado mesmo É, então pode passar reto aqui vocês Deixa que os fantasmas mórbidos cuidem dos hostables Portões destruídos Essa galera aqui não consegue subir no muro Imagino que é pelo tamanho do canhão Os hostables aí quase mortos Quando meus arquivos começarem a subir aqui no muro A gente ataca Por enquanto é só posicionar a galera É difícil cair essa gata puta, hein Sobe aqui, sobe aqui Meus monstrinhos aqui, vim pra cá que vocês vão pelo portão também Estão atirando nas pantarias dele já Ok, acho que tá na hora de entrar pra brincar Todo mundo desce Ok, acho que tá na hora de entrar Com meus canhões aqui, tenta acertar algum grupo que tá lá dentro Sei lá, o Yoro Titã deles ali, ó Nossa, ele desce lá pra usar o elmo da Scorger Outro rei da Scorger Outro rei da tumba aqui É um da Scorger agora Vem vocês dois pegar esse rei da tumba deles Sobe aqui Ok, então Desculpa ai por não estar dando muito zoom na batalha, aqui ta uma loucura, isso aqui é muito... muito esqueleto. Acordou! Paraíso espiritual ao cidadão de novo ai. Os fios dele, não tornam. Caronadas! Cadê vocês? Tenta acertar esses U-Stabs lá atrás. Morteiros podem virar os Gares de Nerecara. Esses Morteiros podem virar os Gares Esqueletos. Vem derrubar esse Aerotitan aqui que ele dá bastante dano. Vem derrubar esse Senhor! Vem derrubar! Vem derrubar! Ação! Vem derrubar! Vem derrubar esse Senhor! Acabou! Esse Senhor já está derretendo. Foram 2.500 Reis da Tumbo para a gente matar. Uma boa batalha! Dê adeus a capital sua, etc. Agora ela pertence aos outros mortos, não vocês. Isso aqui tem um jato de fogo na cara. Vamos parar de ser burro. E vitória! Ok, com isso pegamos Camry, vamos ocupar. Não vou entregar para o Arca ainda porque eu vou reforçar essa cidade aqui até eu destruir a facção. Beleza. Eu posso reanimar aqui no exército do Burk agora umas unidades, né? Ainda não apareceu as melhores porque o símbolo apareceu agora aqui. Mas vamos colocar aqui Parasite Espiritual. McDonald's fica um pouquinho para trás aqui. Admirante Lander, por favor. O Drac pode se aproximar aqui também agora. Beleza. Agora que a gente pegou a capital deles eles vão ter uma certa dificuldade para montar algum exército. Bagagem já está com um muro igual eu queria. Corrupção vampírica crescendo pra caramba neles aí. Os anões aqui devem estar desesperados vendo tanto... tantos mortos se matarem lá embaixo e eles lá presos na montanha. Tá Camry, guarnição urgente. Pode ser um desse também, um desse. Corrupção vampírica e passe-to-toe. Está chegando ao fim, meu caro Cetra. Os elfos aqui de Lothurn. Chegou a nossa fronteira. Vai pedir paz, né? Aí quer que eu pague ainda. Olha o ousadinho do cidadão. O que esse rei vai fazer? Recuar para Catar, ok. Catar não tem muro. Conseguir bloquear um exército meu aqui. Do Drek. Quero ver se eu tenho alguma construção... Não, não tem. É só os reis da turma mesmo que eu consegui construir coisa ali. Construtor, atributo... Aqui em Camry, muito menos que eu vou ter uma construção especial, né? Tá, agora para reanimar apareceu alguma coisa boa aí? Não. Então pega um desse aqui mesmo e... Um desse, vai. O Drek aqui não vai conseguir se mexer nada porque o exército foi bloqueado. O Planície do Sal ali está livre para ser atacada. A Annie pode até lhe dar uma força. Então vamos colocar a Annie lá perto. Os orcs aqui, eu não sei para onde eles estão querendo ir, mas eles não vão mais longe que isso. Porque o Harkon já estava aqui de prontidão depois de atacar o Cetra. Tchau, Kruger. Não vai fazer nada aqui, meu querido. E agora é vir aqui para as fontes de vida eterna. Quem é você? Mais corrupção aqui. Burco Negro vai atacar o Planeta de Sal para mim. Tchau para vocês. Incursor de tumba. Carrasco. Corte de cabeça do inimigo por Morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Essa aqui tira. Espera aqui dentro da cidade. McDonald's. Que é bem prova que eles tentem atacar a gente. Vai ter que ver que você não tem como se mexer. Sempre que o jogo está falando para eu te mexer. O nosso dinheiro aí está bem baixinho. Como dá para perceber. Como dá para perceber, né? Orcas encurralados. Põe isso aqui, espelhar corrupção. Já já eu vou entregar todas as stats para o... Na verdade essa Planeta de Sal que eu já posso entregar para o Arkhan. Então eu vou fazer isso. So 얼amos. Desnemitar Ação, SinUM, negação,一etti atrapa para ou Policia. Existevio. Como se experiencing Possível. O que é esse período. É mesmo caso. Eu não entendiada. Comp1d1. Essa esp Hämeirinha. É hum, sem Sugar, sim. Amor. Não, porque nem posso ter exporting no futuro. O que é isso. Aqui eu zugirava segurar na voz e ligava Birmingham. Mas posteriormente o jogo apropriar! Tá bom ai, tira, não tem problema, esqueci de tirar Gift, seguidores de Nagashi Camry, Panissi Tsao Gift Panissi Tsao Agora sim Agora você tem a cidade principal do seu rival ai De nada Anny, Pan Amuleto da Sorte Doria de navio disponível, melhora ai então E Pastor Falta só duas cidades de Camry e a gente encerra essa facção de vez E poderemos navegar até o Vortex Ferir o meu carinha lá no... Na região do Conde Noctilius Cliquei para desacelerar aqui, o jogo não fez nada, agora foi Estão tentando montar um exército aqui, os orcs também Mas os orcs por enquanto eu vou ignorar, eu vou para cima de Camry mesmo para não dar tempo deles fazer nada Eu não posso garantir você Aracnos, Pacto de Inagressão, não obrigado Não pode haver criaturas vivas aqui nesse deserto Honrar que eu não vou alcançar ainda as fontes aqui, mas de boa, daqui a pouco ele alcança Ahn... Beatriz Keys, vamos colocar para você o que? Sequestro... Hum... Eu ponho aqui, habilidades de combate Honumas, a gente pode atacar ela Mas tem o carinha aqui em Quatar, que pode vir atrapalhar a gente Se eu atacar com esses dois exércitos aqui, eu acho que eu consigo pegar a cidade tranquila Você não tem Batalha Relâmpago, né? Como eu imaginei Vamos ficar aqui então na porta dele Se ele se mexer, ele vai ter que perder a cidade de Quatar Ou ele perde Numas ou ele perde Quatar É, agora o burco negro vem para cá A Anne vem logo atrás Se você não alcança, a Anne também não alcança e ferrou para mim, né? Achei que vocês já tinham alcance para pegar a cidade, né? Aí passei vergonha agora Flagela de Aquitane Bom, é um exército de morto, né? Não deixa de ser Então eu vou convidar vocês para participar da guerra contra Dubon Ou contra Camry, pode ser Ofereço uma grana pesada Tá, não tudo isso porque já está razoável, né? Aqui então Se recusaram, então vamos tentar de novo Camry Vou oferecer um acima do que eu ofereci antes 50 Alto Beleza, agora vocês estão em guerra aí com eles Podem se matar com o seu exército aí Importante vocês atrapalharem eles para mim Vamos passar o turno Vamos ver como Camry vai reagir estando cercado por todas as cidades agora Tadinha da... Esqueci o nome da cidadã ali dos afogados A Silostra Está sendo atacada pesada pelos elfos Ficou Tadinha da... Tadinha da... Tadinha da... Tadinha da... Tadinha da... Tadinha da... Vamos lá Camry O que você vai fazer? Botou o exército em Numas Provavelmente está indo atacar aquele exército que a gente convidou para a guerra aqui em cima É, exatamente Destruíram eles aqui Tá bom, serviram o propósito de vocês Vocês tiraram o exército deles de Quatar para mim Muito bom Os seguidores de Nagash atacaram o Quatar, mas não pegaram a cidade Métrica de atirador Pegamos aí um especialista no ramo capaz de manter a calma em situações extremas e com um olhar de peixe morto Pega aqui agora esse aqui, dano perfurante aumentado Bom, começando pelo Harkon aqui, ataca a fonte da vida eterna Pronto Pronto Essa província aqui é a de Numas né Então a gente vai entregar essa... Toda essa província pro... Pro seguidores de Nagash Entrega aí a que pega Quatar aqui, só pra ocupar Sai de cima da cidade agora, pra gente ter que ir pra eles depois O McDonald aqui Vai vir ajudar em Numas Enfim Lá eles vão ser obrigados a atacar a gente Se bem que tem uma cidade nas montanhas ali ainda Não com a espina Pega o tesouro O que eu não conquistei Numas, Quatar e Fontes da Vida Eterna Agora eles tem toda a província de Numas aí Só falta destruir esses Orcs ali em cima agora Ahn, eles ainda tem um monte de Arachnos aqui Vou mandar o Harkon aí pra lá Quem subiu de nível aqui, o McDonald's Venha a fome Seguidores de Nagash, vocês podem vir aqui E atacar a última Zardes se quiserem Se não, deixa que eu faço Aqui pode cobrar tributo agora, porque a Ordem Pública já está estabilizada Renda de 40 mil Pouca coisa, né? Renda de 40 mil Pelo visto, eles já destruíram o exército lá que eu pedi Porque deu alvos perdidos aqui na Coordinação de Guerra Fortuna... Nossa, esse evento aqui pra ganhar herói Vou pegar uma fantasma órbida John Rogers Cat... Burco Negro, vamos atacar a Gorgazan ali McDonald's também Mesmo não precisando da sua ajuda ali, vou mandar você A encidade pra mão aqui dos seguidores de Nagash Porque eu não tenho interesse Pega aqui Ok, Dubão destruída Harkon, agora você... Nossa, já alcança, que ótimo Pelo menos parece que você alcança, né? Vamos ver Eu vou dar até essas montanhas aqui pros seguidores de Nagash Que eu não tenho interesse Eu já peguei as cidades que eu queria Agora todas as cidades que eu pegar aqui nesse deserto é deles Monte Arachnos é de vocês De Virtus Eu vou lá pegar agora Karagyo Hood pra vocês Kemi, tá passando fome ali em cima Anny se aproxima ali pra gente pegar Galbaraz É, meus amigos, acabou pra vocês Próximo turno eu vou dar um dinheiro aí pros seguidores de Nagash Eu ia dar nesse, mas eu esqueci Ah, eles pegaram a cidade de Gorgazã porque eu não tinha guarnição Ah, de boa, eu destruí eles agora Se bem que os seguidores de Nagash já vieram fazer isso Agora sim, faca santo destruída, Kemi O deserto agora pertence apenas aos servos de Nagash Assim que eu conquistar as montanhas ali, né Que faltam os anões Ó, aqui em cima Vou mandar o burco negro fazer o cerco A gente só chega perto aí Aí Vai daí Campa Mais pontos Amor da sorte E já foi E aí Esse burro de nível também Coloca aqui na real Bom, o Mcdonald vai se aproximando aqui da montanha dos anões E aí E aí O que é o Mcdonald vai se aproximando aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Ações antes dele é só lobo. É válido se você estiver com o Sr. Goblin, que aí ele dá bônus para os lobos. Beatriz King subiu de nível, está quase nível máximo. Drek, vamos colocar você aqui em pontos de ataque corpo a corpo. Gift, seguidores de Nagashi novamente. Kara Gilhude é de vocês. Agora falta apenas o Planalto perdido e Kara Xorn. Drek, pode descer em marcha aqui. Harkle também vai descendo. Acampamento do Orion aqui. Melhorar tudo isso aqui. Bill Coaches, pode descer aqui também. Ainda nem fica lá as construções deles. Poderia entregar essas duas cidades também para o Arkham, já que ele tem as ruínas élficas aqui. Vou fazer isso. Como é o nome das cidades? El Calabad, Sudemburgo. Gift, seguidores de Nagashi, aqui. El Calabad. Sudemburgo. 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 Mais uma província de graça para você aí, né? Arca. Ah, e por falar, esqueci de dar o mais importante, é a Pirâmide Negra, né? Seguidores de Nagashi. Pirâmide, 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 Pirâmide Negra de Nagashi. Beleza, falta alguma coisa que eu não te dei ainda. Galbaraz, né? Galbaraz. Acho que é uma das últimas. Beleza, tudo seu aí. Faça bom uso e de nada, tá bom? Aqui tá uma aliança militar, agora que eu já te dei pra caramba. Não quer, né? Se eu fazer o seguinte, então, já que eu ia te dar dinheiro mesmo, ofereça aqui em pagamento, ó. Te dou 117 mil para uma aliança militar. Pronto. É assim que você convence uma aliada a fazer uma aliança com você. Você dá esse dinheiro absurdo na mão dele. Passe o turno. Passa o turno. Agora ninguém segura o Arkhan, não é possível. Já destruí todos os inimigos que ele tinha aqui, dei todas as cidades fortes na mão dele. É só ele montar um exército e atacar quem ele quiser. Meu vassal, azeitando ferir meus heróis ali. Que procrastinador, pensar não é mais o que fazer. Passou muito tempo em um povoado controlado com alta ordem pública. De boa. Tá, vai descendo aqui. Vai descendo aqui. Vai descendo aqui também. Vocês não tem nem exército para brigar comigo ainda. Mas não dá para entrar em marcha aqui. Então tanto faz. Não dá para mandar outra cara aqui. O povo Worts agora porque ele está lá na montanha. Então vamos mandando essa galera para a Sartosa para atacar a Aranesa. Tem alguma província que eu ainda não estou cobrando tributo. Os cabos pode cobrar. Selvas ocidentais pode cobrar. Beleza. Adley põe a fome. E aí. Vamos lá para ficar com óbitos. Vamos lá para ficar tranquilo. Aqui é difícil ir. Vamos lá para ficar um monte. Vamos lá para ficar óbitos. Já posso acelerar aqui Porque não tem nenhum inimigo perigoso Perto da gente Espero que o Arkham participe da guerra Quando eu declaro a guerra No vórtice Por causa de um movimento Para todos os exércitos é sempre bom O lutor Arkham já alcança O planalto perdido ali Então vai indo para lá Só matar todo mundo aí Perdi uns fantasmas mórbidos ali Não dá para reanimar os fantasmas mórbidos que eu perdi ou não Dá para pegar um bruto amostro no lugar Então pode ser Sim? Curte-me a minha coragem A guerra tem que ficar aqui dentro Porque eles vão atacar a cidade Porque eles não tem cidade Aí depois sim eu posso dar para o Arkham André que você pode começar a sua jornada lá Deixa a montanha que a gente pega sozinha Agora é rumo ao vórtice Para o fim Dá para pegar a guarda das profundezas? Não né? De boa Um pasturno Mais uma vez Mais uma vez Seguidores de Nagashi que atacar Karek Zorn Ok É isso que eu já ia fazer mesmo Vou me atacar aqui E Arachno se destruído E agora eu posso dar a cidade aí para o Arkham Vamos só sair aqui antes da cidade né Vejo até o alcance dos anões ali Se quiser brigar com eles Eu sou esse snake Deixe-nos sair Não acho que assim Beatriz Keyes Padachim de novo Planalto perdido A gente pode desembarcar aqui né Não precisa ser nem lá perto da Aranesa Encontrar no caminho é um mero detalhe O ruim é que assim que eu atacar o vórtice Aqueles exércitos que estão aqui Perto das minhas cidades aqui de cima Vai querer me atacar né Então eu vou vir de barco até aqui E ficar lá perto Para me defender Senão não vai ajudar em nada Declarar a guerra e perder as cidades que eu tenho lá atrás Se eu estava lá e navegava ao sabor de ventos fortes Quando detectou algo a polpa A polpa que poderia ter sido de seu interesse Mas eu sei se estava navegando rápido demais Para identificar o que era Alterne para atitude padrão Antes de regressar ao local Afim de verificar a situação Ah, de boa Só tesouro A gente não está precisando de dinheiro Queria eu ter uma renda de 40 mil Na vida real Quem não quer? Turma Vou te dar uma renda de 50 mil Na vida real Não estou sempre a renda de 40 mil Então eu vou te dar uma renda de 40 mil Ok, a Manar sim surgiu agora, aonde? É aqui? Como que ele atacou aqui? Bom gente, mas o vídeo já está meio grande, então eu vou ensar ele por aqui Então na próxima parte a gente vai aqui destruir essa facção de anões E chegar lá no Vortex para atacar o Tyrion com o Drek E destruir a Aranesa também Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon e tchau!